Fala rapaziada, já tem reforço na toca, ou melhor, não chegou na toca, mas aí o Eric Leonel Castilho Arroio, meu amigo, contratado do Vitória, ontem não deu para a gente trazer muitas informações, porque na verdade eu estava até um pouco agoniado de soltar logo a informação para vocês, mas eu tenho alguns dados aqui do jogador que eu acho importante a gente trazer para você conhecer um pouco mais do atleta, e vou também deixar na tela após os números, ter os lances do Eric Castilho, e você vai entender um pouquinho como que joga o Equatoriano, beleza? Mas antes eu vou pedir para você me ajudar rapaziada, com o seu like, se inscrevendo no canal, temos uma meta de chegar aí a 20 mil inscritos, ainda esse mês de dezembro, esse ano de 2023, se encerrando, a gente chegando em 20 mil inscritos, falta pouco, estamos perto, graças a Deus, Deus ter abençoado o nosso canal, com informações exclusivas, isso é muito importante, também com o seu apoio, a sua confiança aqui no nosso trabalho, beleza? Você que já me acompanha há algum tempo, sabe da seriedade do Resenha do Leão, e nós só gravamos aqui, meu amigo, informações precisas e corretas que têm fundamento, eu particularmente não tenho um perfil de ficar soltando qualquer informação que chega, por exemplo, eu estava fazendo um levantamento, já são quase 50 jogadores divulgados pela imprensa que estariam negociando com o Vitória, eu vou trazer os nomes dele no próximo conteúdo, durante o dia pode ser, e a maioria não fechou com o Vitória, o Vitória sequer negociava com a maioria deles, então você precisa também parar de agonia rapaziada, vai dar certo, vai dar tudo certo, tá bom? Não adianta você ficar aí ansioso que as coisas no tempo certo vão acontecer, e não adianta também a gente da imprensa querer ficar soltando, soltando, soltando informações só para ganhar like, nós temos que ter compromisso com a verdade das informações, tá certo? Então vamos embora lá, Eric Leonel Castilho Arroyo, deixa o like aí rapaziada, se inscreva no canal, me ajude. Eric Leonel Castilho Arroyo, 28 anos, jogador de beirada, jogador que tem muita força física, rapaziada, tem muita explosão, tem muita velocidade, dá aqueles piques pelo lado de campo, joga muito pelo lado esquerdo, abrindo ali para a direita, hoje a maioria dos pontas jogam assim, às vezes o cara é direito, o cara joga pela esquerda, às vezes o cara é esquerdo, joga pela direita, para ter aquele lance de abrir para o meio, sentar o porrete para o gol, então muitos jogam assim, mas ele joga dos dois lados, ele cai para os dois lados, vai ter alguns lances já já para você, você vai entender um pouquinho mais como joga ele. Começou a carreira na LDU, 2013, passou pelo Olmedo em 2014, e aí no Barcelona ele ficou de 2015 a 2018, ficou quatro anos no Barcelona, Tijuana 18 e 19, Laguna 19 e 20, Barcelona de novo em 2022, e aí foi jogar a Libertadores pelo Alcas em 2023, marcou inclusive o primeiro gol do Alcas na história da Libertadores, jogou seis jogos, fez dois gols e deu uma assistência, para mim números bons, jogador de beirada pessoal, ele não tem tanta obrigação de fazer gols, ele é mais um alimentador, ele distribui jogadas, ele constrói jogadas e aí depende do centroavante, está lá na área para pegar as bolas que ele lançar, se você comparar por exemplo com Oswaldo, Oswaldo fez cinco gols na Série B, então jogadores que jogam pelos lados, eles não são fazedor de gols, claro, tem os jogadores que são diferenças tipo Messi, Neymar, que joga também pelos lados, mas a obrigação deles é mais construtiva do que fina de finalização, finalizativa, podemos dizer assim, se é que essa palavra existe. Então jogador que por exemplo, ficou em campo 1.810 minutos, se você dividir por 30 jogos, que é o que ele atuou pelo Alcas, dá uma média de mais de 60 minutos por jogo, tem um jogador que atua bastante durante as partidas, né, e já jogou aí com alguns jogadores importantes aí que você conhece, jogou com o Mastriani no Barcelona, jogou com o Otero no Alcas e jogou também com o Guerron, rapaz, no Barcelona, Guerron que já passou pelo Santos, se eu não me engano, bom jogador, então é um jogador que já atuou com jogadores conhecidos do futebol brasileiro, nasceu em Eloy Alforro, Eloy Alforro, com vitória, então pode ficar 2024, 2025, claro, se ele for bem, o Vitória vai ter interesse em prolongar esse vínculo dele por mais tempo, mas de antemão é isso, tá certo? E é o primeiro jogador aí com pré-contrato assinado com Esporte Clube Vitória, valeu rapaziada, então acho que trouxe aqui as informações dele, como falei, jogador de muita força física, joga pelo lado de campo e vai ajudar o Vitória aí nessa Série A, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e também Campeonato Baiano, espero que tenham gostado do vídeo, mais um conteúdo pra você, quem sabe né, a gente traz mais algumas informações aí durante o dia, valeu? Um abraço, tamo junto! Um abraço, tamo junto! Um abraço, tamo junto! Um abraço, tamo junto! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL